Boa noite, o Caderno Regional desta terça-feira está começando, veja os destaques desta edição. Polícia Federal faz operação para desbaratar quadrilha que enviava drogas à Europa pelo Porto de Santos. Escola Municipal de Santos investe no debate sobre refugiados. Unisanta lança novo curso de formação de treinadores. Desmantela a quadrilha internacional especializada em tráfico de cocaína. Na rota do crime organizado estava a cidade de Guarujá. A operação da Polícia Federal desta terça-feira foi batizada como Alba Vírus. Palavras em latim que traduzidas para o português querem dizer veneno branco. Uma referência à droga que saía daqui dos portos de Santos e também de Santa Catarina e da Bahia e ia para países da Europa e também da África. A polícia começou na verdade essa operação em fevereiro deste ano, depois de uma prisão e uma apreensão na cidade do Guarujá. Em uma oportunidade em que um caminhão transportando cocaína entrava em uma residência para que essa cocaína fosse preparada para ser inserida em contêineres e depois exportada com destino à Europa. Naquela oportunidade, Estrela coloquializou no caminhão e no interior da residência uma tonelada de cocaína, mais de um milhão de reais. Em seguida, uma busca relacionada às mesmas pessoas que foram presas naquela oportunidade permitiu a apreensão de mais de 370 quilos de cocaína, um fuzil e algumas pistolas. Em entrevista coletiva, os delegados da Polícia Federal deram os detalhes da operação. Segundo a PF, os criminosos gravavam como a droga era colocada em contêineres. Armazenadas em celulares, mas em diferentes locais nessas residências e bem camuflados, indicavam a forma como eles abriam, por exemplo, o contêiner e onde a droga estaria escondida nesse contêiner, no meio da carga lícita. Com o aparente objetivo de orientar no destino a forma de recuperação da droga. Seis toneladas da droga foram enviadas pela quadrilha. Nesses seis, um caso, houve efetivamente a apreensão da droga, numa ocasião na África do Sul, 770 quilos aproximadamente. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. 17 prisões e com relação às buscas, do que se já contabilizou até agora, já algo aproximadamente em torno de 6 milhões de dólares, uma quantia ainda a ser contabilizada em reais, houve a apreensão de 17 caminhões e alguns carros de luxo. Solidariedade Internacional. Alunos de Escola Municipal de Santos participam de um interessante projeto social. Enche, costura e assim o brinquedo toma forma. Nada complicado de fazer. É difícil fazer um brinquedo desse? Não, é fácil. E na hora da costura? Tem que tomar cuidado só para não furar o dedo. Quantos brinquedos você já fez? Mais ou menos uns 10, 11. Estamos na Escola Terezinha de Jesus, no Morro do São Bento. Uma vez por semana, os alunos fabricam bolas e bonecas. Mas não é simplesmente uma aula de artesanato. As crianças já confeccionaram mais de 200 brinquedos. E boa parte está aqui. Olha que bacana. Todos embrulhadinhos para presente, muito coloridos. Eles vão também com um cartãozinho. Esse aqui tem uma mensagem de paz e amor, com os corações. Esses presentes aqui, eles são muito especiais. Porque eles vão atravessar o mundo. Eles vão lá para a Síria. E vão ser entregues a crianças refugiadas. A ideia de produzir brinquedos é da professora Renata Burgos. Com esse trabalho, a criança aprimora o espírito de solidariedade. E segundo a professora, eles mudam de comportamento. Passam a se tornar mais conscientes, mais preocupadas. Até com a valorização do outro. Então, com a solidariedade. Mudaram muito o comportamento. E nós já notamos que se expande para a comunidade e para fora dos muros da escola. E a cada brinquedo pronto... Me sinto muito feliz. Porque elas vão poder brincar com os nossos brinquedos. A ONU, Organização das Nações Unidas, vai enviar os brinquedos feitos em Santos para os campos de refugiados na Síria. E pelo jeito, as bolas e bonecas vão chegar lá cheios de energia positiva. Viva! O deputado estadual, Kenny Mendes, esteve na redação do Caderno Regional e falou sobre novos projetos, principalmente em relação ao transporte público na Baixada Santista. A nova locomotiva já chegou, foi adquirida pela CPTM. E nós vamos iniciar, primeiramente, com o trem de passageiros turísticos. Por quê? Porque nós não temos terminal para eles desembarcarem. A estação do Valongo foi desativada na década de 90 e a estação da Anacosta foi desativada em 2015, 2016, na inauguração do VLT. Então, por causa disso, o único local adequado para os passageiros descerem é o terminal de passageiros. E isso só pode ser feito durante a temporada, porque seria meio incoerente você largar alguém ali no meio da perimetral, no inverno, sem saber para onde ir. Então, inicialmente, será de forma turística e assim que a fase 2 do VLT, que deverá ser assinada nos próximos 15 dias pelo governador João Dória, for concluída, aí sim nós teremos uma estação mista no centro de Santos, no Valongo, onde poderá operar tanto o VLT como o desembarque de trem de passageiros. A fase 2 será assinada agora, ainda dentro de Santos, ligando ali a Conselheiro Nebias até o centro de Santos, o Valongo. Isso já será muito importante, porque alguns passageiros de São Vicente que trabalham no centro de Santos ainda não utilizam o VLT, porque pelo fato de ter que pegar duas conduções, vamos dizer assim, dois meios de transportes, já isso aumentará bastante o fluxo de passageiros. A fase 3 é aquela que engloba São Vicente até o litoral sul, até o Peruíbe. Há uma discussão, o prefeito de Praia Grande é favorável ao BRT, que eu também não vejo nenhum empecilho, eu acho que é até uma maneira mais viável financeiramente e também a curto prazo para que possa sair do papel, já que o BRT pode ser implantado em dois, três anos, enquanto o VLT fase 3 seria uma das maiores fases, porque a distância a ser percorrida e a quantidade de desapropriações e reformas seria muito grande, então ele levaria aí talvez seis anos. Então a gente poderia colocar isso, tirar isso do papel em um curto espaço de tempo, em metade do tempo. Então eu sou favorável e vejo com bastante otimismo. Eu sou um defensor do túnel por dois motivos. Primeiramente que ele atenderia, de fato, ambas as populações de Santos e Guarujá, pela sua localização. E segundo uma preocupação, nós estamos gastando agora atualmente quase 300 milhões de reais em reformulando toda a entrada da cidade, para desafogar o trânsito que ali chega. Só que o governo do estado pretende colocar a ponte ali, naquela altura mais ou menos do Peixe, na Alemoa. Então imagine você ter todos aqueles caminhões que hoje em dia descem a serra, viram à esquerda e vão pela Piaça Guarujá até o Guarujá, tendo que vir até a entrada da nossa cidade. É meio incoerente, né? Você está fazendo uma grande obra para desafogar o trânsito e ao mesmo tempo trazendo milhares de caminhões até a entrada do Porto de Santos. E até para os próprios caminhoneiros também, porque, convenhamos, uma ponte com uma altura de 85 metros é um desgaste muito grande também para os próprios caminhões com carga, né? Subir e descer aquela ponte, né? Então eu talvez não veja muita vantagem até para os próprios caminhoneiros em si. Nós teremos aí em breve um grande aumento de efetivo, algo que eu venho batendo há muito tempo, não apenas a Operação Verão, mas sim um aumento de efetivo de fato, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, para o ano que vem. Estou muito feliz, teremos aí talvez aproximadamente 2.140 e poucos policiais a mais, militares e civis aqui nas 9 cidades da Baixada Santista, algo que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo, governo do Estado. Então, feliz também com esse avanço. É hora de conferir a previsão do tempo. O dia começa com névoa em Santos e temperaturas em elevação. Depois o tempo abre, faz sol com algumas nuvens. Mínima de 15, máxima de 25 graus. Dia nublado em Guarujá, com possibilidade de chuva. Mínima de 15, máxima de 21. Em Cubatão, dia parcialmente nublado, com boas aberturas de sol no decorrer do período. A mínima é 18 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Chances de chuva em São Vicente, principalmente pela manhã. As temperaturas giram entre os 16 e os 23 graus. Dia nublado também em Praia Grande, com chance de chuva. Mínima de 15, máxima de 21. Em Mongaguá, tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Temperaturas giram entre os 17 e os 26 graus. O Caderno Regional vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor Delis, e que foi assassinado a tiros em julho deste ano, sabia de planos para matá-lo. Veja os detalhes no Brasil em um minuto. Quem reforça a suspeita é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que ressalta que o pastor chegou a ficar internado por suspeita de envenenamento. Dois dos 55 filhos de Flor Delis e do pastor Anderson do Carmo estão presos, acusados do crime, e uma filha revelou para a polícia que tinha planos de matar o pai e chegou a oferecer 10 mil reais para quem executasse o plano. As motivações ainda não foram reveladas. A polícia vai fazer a reconstituição do crime para tentar entender o que aconteceu. O governador de São Paulo, João Dória, negou que tenha feito um convite ao ministro da Justiça para deixar o cargo federal e integrar a equipe do governo do Estado. A aproximação entre Moro e o governador paulista vem sendo assunto nos bastidores da política nacional. Dória, entretanto, reconheceu que há admiração pelo ex-juiz, que abriu mão da magistratura para apostar no cargo político. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o processo movido pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada depois que o presidente negou que tenha tentado denegrir a imagem do pai do presidente da OAB. Felipe Santa Cruz também considerou o caso encerrado. O jurista Wagner Balera realizou recentemente uma palestra para alunos da pós-graduação do curso de Direito da Unisanta. O repórter Carlos Lopes conversou com o advogado e professor. A reforma da Previdência Social foi o tema da palestra para os alunos da pós-graduação. Professor, a reforma já passou pela Câmara, depois será apreciada pelo Senado. Na sua opinião, caminha do jeito que deve? Vai consertar o que precisa ser consertado? Essa reforma a gente pode entender que é provisória. Ela vem, mas em breve terá sido necessário realizar uma nova temporada, digamos assim, de uma reforma. Muitas coisas foram modificadas no meio do caminho e o sistema brasileiro está praticamente falido. Em muito pouco tempo será necessária uma outra reforma. Quais pontos, na sua opinião, que deveriam ser mudados? O principal seria que o Brasil tivesse um sistema de previdência igual para todos os brasileiros, sem nenhum tipo de privilégio para servidores públicos, para congressistas, para militares, etc. Um sistema igual, INSS, para todos. Quem quiser ter sua previdência melhor terá que procurar um plano privado. O que está, então, proposto não vai desonerar o Estado, não vai aliviar a carga de despesas do Estado? Então, a gente tem ouvido muito falar nessa economia de um trilhão. O que significa isso? Isso que vai se deixar de gastar, mas o estoque do que se gasta vai permanecer a mesma coisa. Em 2001, quando o senhor lançou o livro sobre a reforma da previdência, já havia essa preocupação por sua parte, né? É, porque estava acontecendo no mundo, não é o Brasil que está com o problema de previdência. Os problemas que afetam a previdência são de várias naturezas iguais. Por exemplo, o aumento da expectativa de vida. É bom a gente viver mais tempo, não é? Mas se você vive mais tempo, a previdência tem que pagar benefício durante mais tempo. E assim por diante. A tendência é que a reforma passe pelo Senado também e seja aprovada? Ela vai ser aprovada, sem dúvida, pelo Senado. E dura quanto tempo, mais ou menos, que ela pode dar um respiro para o Estado, para o governo? Eu estimo, não quero ser pessimista, porque não é do nosso feitio ser pessimista, mas em cinco ou seis anos será necessário fazer uma nova reforma. Obrigado, professor. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. Um caso de sarampo foi confirmado em um parque da Disney na Califórnia, nos Estados Unidos, e visitantes podem ter sido expostos ao vírus. Veja detalhes no Giro pelo Mundo. O caso confirmado é o de um adolescente que viajou da Nova Zelândia para o sul da Califórnia em meados deste mês e esteve no parque no último dia 12. Autoridades locais reforçaram a orientação para que todos se vacinem contra a doença, que se espalha facilmente por via aérea e por contato direto com a pessoa infectada e que pode, em alguns casos, levar à morte. O Brasil vive um surto de sarampo, que já tem dezenas de casos confirmados, inclusive aqui na Baixada Santista. A multinacional Johnson & Johnson foi condenada a pagar mais de meio bilhão de dólares para reparar danos causados pela chamada crise dos opioides. O caso aconteceu no começo dos anos 90, quando a companhia farmacêutica lançou no mercado um medicamento que era 50 vezes mais potente que a heroína e que levou ao vício milhares de moradores no estado do Oklahoma. Mais de 400 mil pessoas morreram de overdose de analgésicos vendidos irregularmente nos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, questionado ontem sobre como as mudanças climáticas vão afetar seu governo, declarou que não vai trocar a riqueza dos Estados Unidos por sonhos e moinhos de vento. Apesar de desvalorizar a luta pelo meio ambiente, Trump diz que ele próprio é um ambientalista e quer a água e o ar mais puros possível. Depois do intervalo, você confere como foi o lançamento do curso para a formação de técnicos de futebol aqui na Unisanta. Até já! A Unisanta e o Sindicato dos Treinadores de Futebol do ABC e Litoral lançaram um curso para a formação de técnicos. Convidados especiais no lançamento do curso no Bloco E da Unisanta. Abel, Edu e Pepe, ex-jogadores do Santos. Eu acho muito importante o curso porque, afinal de contas, ninguém sabe tudo. E o treinador de futebol, com relação a esse curso, vai se aprimorar, vai melhorar muito. E não só na parte técnica, na parte tática, mas também como funciona, como agilizar, como trabalhar no dia a dia com os jogadores, que é muito importante. Você tendo um bom ambiente no clube, já é meio caminho andado para o sucesso. Não é só a prática, né? Por exemplo, nós que jogamos futebol, às vezes é importante a gente ter essa aula teórica, essas coisas, para aprender um pouquinho mais. Essa teoria é importante? Muito importante, muito importante. Principalmente para quem não jogou. O curso é uma parceria entre a Unisanta e o Sindicato dos Treinadores de Futebol do ABC e Litoral. Terá duração de 140 horas. As aulas, nos fins de semana, começam dia 14 de setembro. As inscrições estão abertas a todos interessados na modalidade. A ideia é a gente discutir questões, aspectos do futebol, para sair do senso comum. Então, você vai ter um conhecimento do futebol, além do achismo, além da questão apassionante, e discutir questões técnicas, táticas, enfim, várias questões do futebol. Regras, inovações nas regras, coisas, novidades. E aí você vai ter um embasamento para, quem sabe, até conseguir montar um time de uma maneira menos empírica, mais baseada até na ciência. Quer dizer que o curso não habilita técnico, então? Não, ele não vai te dar uma habilitação como técnico, mesmo porque quem faz isso é a CBF, a Federação Paulista. Se for no futsal, a Federação Paulista, que dá as licenças, a CBF dá licença para os técnicos de futebol. O curso, então, é um curso de formação, é bom que a gente explique, né? Isso, é um curso de formação que vai te preparar até para esses cursos que são até mais complexos. Os cursos da CBF, esses cursos de licença, ele vai te dar um bom embasamento para poder acompanhar esses cursos. Esse aqui, acho que é o primeiro passo, graças ao entendimento do professor Marcelo Teixeira, do professor Douglas, professor Nicolau, eles conseguiram ver que é o momento da academia ajudar a formação desses profissionais de futebol. Na noite de lançamento do curso, uma homenagem especial. Pepe, o canhão da Vila, segundo maior artilheiro da história do Santos, com 405 gols, que também brilhou como técnico, recebeu a medalha Ordem do Mérito dos Treinadores de Futebol. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Pós-Graduação da Unisanta. Começa amanhã o Concha Rock Santos, música de qualidade de graça. E aí, tá curtindo esse som? É Full Fighters, quem tá cantando e tocando é o Felipe. Ele vai tá no projeto de Rock na Concha Acústica, que começa já quando? Vou perguntar pro Guilherme Zenun, que é o produtor cultural que tá organizando toda essa festa. O Rock and Roll vai voltar pra Concha Acústica? Sim, sim. O Rock and Roll vai voltar pra Concha. E a partir das 19 horas, essa quinta-feira, vai rolar o Full Fighters Project. E com muito Full Fighters, muitos sucessos dessa banda americana, que é super premiada e todo mundo é fã, inclusive aqui na Baixada Santista. Bom, esse projeto da Concha, você tá revivendo ele, né, Zenun? Sim, sim. Na verdade é um resgate, né? As raízes do Rock Santista, que sempre foi muito forte aqui na cidade. E por algum motivo, principalmente nos últimos 10 anos, acabou se dispersando, né? Teve uma dispersão da cena rock e agora a gente tá tentando resgatar, junto com outros movimentos também, não somente esse. Bom, vai ter show de rock até o final do ano, como é que é? Sim, até novembro. Agora, às quintas-feiras, vai ter a programação de rock mensal, né? Uma vez por mês, até novembro. Então tá garantido rock pra galera. Legal, então vamos fazer o convite pra quem gosta de um bom rock and roll. Boa música, né? Quinta-feira? Sim, então estão todos convidados. A programação é totalmente gratuita, adequado pra crianças, pra todos os tipos de público. Na última edição teve muitos idosos que curtiram, prestigiaram bastante. E eu gostaria de fazer um agradecimento à Secult, ao Lobo Estúdio, que nos recebeu aqui gentilmente. E é isso aí, pessoal. Então, todo mundo convidado às 19h, nessa quinta-feira, Concha Rock Santos 3. É isso aí. Valeu pelo convite. Tá feito o convite pra você e eu não vou encerrar eu, não. Vou pedir pro Filipão aqui mandar ver no rock and roll. Filipe. Música 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 A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí